Paulo, o ministro da Casa Civil detalhou os projetos do governo federal para o Estado em relação ao PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, em relação a recursos que serão destinados para Minas Gerais. Exatamente, é o famoso PAC-3, o PAC-1 foi lançado no primeiro mandato do governo Lula, o segundo na época do mandato da Dilma, e agora o Lula lançando o Programa de Aceleração do Crescimento, a fase 3 dele. O Rui Costa detalhou na manhã de hoje quais são os projetos, os principais projetos do governo federal para o Estado. Eles incluem a ampliação do metrô de Belo Horizonte e também a duplicação e melhorias de importantes rodovias, como a 381, a 040 e também a 262. No entanto, o Rui Costa foi enfático e disse que é necessário a ajuda da iniciativa privada. Para isso, segundo o ministro, foi feita uma análise dos contratos de parceria público-privada junto ao Tribunal de Contas da União. Concessões que haviam sido feitas anteriormente estavam com problemas de execução. Elas tiveram desequilíbrio econômico, financeiro, ou quem fez a proposta à época errou na proposta ou na concepção da PPP, e elas precisam ser reequilibradas. Algumas delas tinham sido devolvidas pelos seus gestores, pelos seus investidores, e depois que o ambiente econômico no Brasil melhorou nesses últimos meses, essas empresas solicitaram a desistência da desistência, Marcelo. Como é que é isso? Elas tinham dito que não queriam mais a concessão, mas viram um novo horizonte econômico para o Brasil. e disseram, olha, nós pensamos melhor, resolvemos ficar. Queremos investir agora. Então, como não havia ferramenta instrumental para isso, nós resolvemos fazer uma consulta densa, Marcelo, ao TCU, Tribunal de Contas da União, solicitando como reequilibrar esses contratos e como admiti-los de volta, já que o contrato não tinha sido concluído, o seu encerramento. E a semana passada o TCU fez o julgamento dessa consulta que nós fizemos, com várias condicionantes, evidente, mas ele deu um roteiro, e nós vamos, Marcelo, intensificar a partir de agora a negociação, seja das estradas federais, dos aeroportos, portos, e reabilitar esses contratos, aqueles que houver mútuo interesse da União e do empresário que tem a concessão, e aqueles que não têm, nós vamos licitar. Todas essas estradas que você citou, e eu não vou aqui repetir, todas elas estão incluídas no PAC em Minas Gerais. Você falou a 381, a 262, a 040, a 367, a 135, todas elas estão no PAC, todas elas serão, ou algumas reabilitadas, os seus contratos, e aquelas que não forem reabilitadas, serão licitadas, e eventualmente, se não der viabilidade técnica econômica para uma concessão, nós podemos fazer uma PPP, ou seja, você faz um aporte com o recurso público daquilo que falta para dar viabilidade econômica. Bem, o ministro da Casa Civil falou também sobre o metrô de Belo Horizonte, que há mais de 30 anos não passa por melhorias. Ele assegurou que o contrato assinado no ano passado, no governo Bolsonaro, será respeitado, e que será destinado mais 3 bilhões de reais do governo federal. Ficou essa pergunta, essa ansiedade, muitas vezes as pessoas dizendo, na guerra política, dizendo, ah, o Lula vai suspender, o Lula vai parar a licitação, porque foi iniciada no outro governo, e o presidente Lula tem afirmado que investimento você faz e um país se constrói com segurança jurídica, com previsibilidade e com respeito aos contratos, e sinalizando que ele não quer tratar nenhum Estado, nenhum município, discriminando. E, portanto, o presidente determinou que o projeto continuasse, o contrato foi assinado, e o governo federal está garantido aí cerca de 3 bilhões de reais para o metrô de Belo Horizonte. Eu espero e desejo sucesso à empresa vencedora para que toque aí o projeto e tenhamos em breve o metrô com qualidade, também atendendo o povo de Minas, com o apoio do presidente Lula e com o apoio do governo federal. Bem, meio-dia e 24, olha, eu acho fantástico esse programa, o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Ótimo, um trilhão, um trilhão, 1,7 trilhão de reais que será investido aí em quatro anos pelo governo federal e também alguma parte pela iniciativa privada. Bem, eu quero estar vivo, eu quero estar vivo e quero estar aqui no Jornal da Onda ainda. Se eu não estiver aqui, talvez eu faça um comentário pela rede social para ver isso, para ver isso sair do papel, sabe? Eu quero estar vivo para ver isso sair do papel. Não estou sendo pessimista, não estou sendo pessimista. Mas quando envolve poder público, olha gente, vou te dizer uma coisa. Essa rodovia 381, essa BR aí 381. A famosa rodovia da morte. Há quanto tempo se fala em duplicação, se fala em melhorias? Será que agora vai sair? Porque a gente pega, por exemplo, o governo do PT, 16 anos no governo. Depois tem aí Bolsonaro mais quatro anos. E a mesma coisa, a mesma coisa. Nós temos rodovia BR, rodovia federal, no norte do país, por exemplo, que é terra ainda, que é terra e são assim corredores importantíssimos para o escoamento da produção. Enfim, não podemos perder a esperança, evidente que não. Mas eu quero estar vivo para a gente noticiar, olha, realmente a 381, a BR, considerada BR da morte, está totalmente duplicada, com trechos prontos para ser usados com tranquilidade para o condutor. E aí, Paulo? É difícil, né? Se a gente pega, por exemplo, o metrô de Belo Horizonte, que estava contemplado tanto no PAC-1 quanto no PAC-2, e não recebeu um centavo aí de verba, cadê esse dinheiro? Para onde foi esse dinheiro? E se a gente voltar um pouquinho no passado, na época da Copa do Mundo, o tanto de obras que estão paralisadas, que não foram concluídas pelo governo da época e nem pelos sucessores. Exatamente. Realmente é uma vergonha esse Brasil, esse país em que vivemos. As coisas começam, tudo bonito, esse anúncio aí, trilhões de dinheiro para investimento em infraestrutura. Ok, beleza, dinheiro dos nossos impostos. Bacana, vamos torcer para que dê certo. Parece que no meio do caminho algumas coisas acontecem e o negócio não sai. Felizmente o dinheiro acaba, digamos. O dinheiro acaba, né? O dinheiro acaba no meio do caminho. Você faz uma previsão no meio do caminho, olha, precisa de aporte de mais tanto. Gente, o que é isso? Aí você pega exemplos de países aí como o Japão, né? Eu sempre cito esse exemplo do Japão, que sofreu há um tempo atrás, 2011, Um forte terremoto danificou uma rodovia, uma estrada lá grande, lá em poucos dias. Não levou um mês para que eles reconstruíssem a estrada. Mas é questão de eficiência, né? É questão cultural. E nós ainda estamos aí batendo cabeça em relação a questões públicas. Gente, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.